salve monte montes começando aqui mais uma live com dar len shape dar len shape na área trazendo aqui para vocês uma buildzinha de ganho que galera isso mesmo uma build de ganho que galera galera para quem não sabe todo ganho ganho que precisa de um engage o inglês e seria aquela hora onde é o momento inicial do gang né cara momento inicial do gang sem esse momento inicial do gang não importa se sua pt ou sua parte o seu grupo está formado não importa se você tem o melhor dps de que é dps dando por segundo não importa se você tem um thriller a formar os mal fight né cara não importa tem que ter um inglês o primeiro momento existe várias bios boas para fazer o inglês e baratas tá eu tô trazendo aqui para vocês uma buildzinha que ela é uma das melhores que tem de gank ganks e não seria ganho que só você ganho que grupo tá para você ganho cá solo tu vai ter que estar com bastante p ou melhor bastante forte tá cara vai estar com bastante pontos de item um ponto de média e tento vai ter que botar botar com bastante spec também e também com muito dinheiro então como não esse é o caso esse é um caso para última está uma build e ela é barata super barata tá cara e ela não precisa de spec ou melhor precisa pegar o tier 4 e só isso né basicamente a não ser tem que pegar um poderzinho pegar outro mas basicamente pegou tier 4 x5 que já consegue usar tu já consegue ganho cá e tu não precisa mais de ninguém em relação ao inglês tá cara a não ser que tem um outro inglês que ajude como um frost o mago de gelo dentre outros beleza então vamos aqui o combo né cara então essa primeira build tem essa buildzinha aqui ó que você usou é o mojo de cant poder de paralisar aumento de duração dos efeitos controle de grupo autoridade armadura guarda-tumbas que você puxa o cara aumenta a duração controle de grupo que quer dizer aumentar a duração do controle aumentar como você vai segurar o cara você vai controlar o grupo ou o jogador solo sozinho um jogador só tá me entendendo então ganho que geralmente é no máximo do banco mudou mas geralmente só um né tu pega aquele coletorzinho é caro que a pessoa que tem no cara de transporte não sei quem você quiser não cai e aí também você coloca aí é o sapato de caçador tá cara você vai correr e vai usar a mente equilibrada belezinha então galerinha sem mais delongas a sua build é essa mostrei a bota manchinho peito mostrei o capacete e aí você pode trocar o capacete tá mas esse eu já vou mostrar para vocês o primeiro que para você estudar o cara se você possui duas cargas consecutivas ativos ó você atordoado aqui você tem é você vai ganhar uma velocidade de movimento quer dizer você vai correr mais rápido e quando você chegar no alvo você vai atordoar ele por 2.8 segundos também beleza aí você vai tem um é também que você tem para combar e tem a passiva também e você tem aí a cada 10 de base que você atordou o inimigo aí você pode colocar aqui a porção porção pegajosa para dar uma porção mais cara beleza o omelete eu recomendo o omelete e 7 pode ser encantado se você quiser a essa build está valendo 120.000 120 mil muito baratinho tá cara toda tia 4.0 recomendo pegar 4.14.4.2 para grancar agora se for aquele ganho que sei ficar de 900 a 1000 de pé cara tá bom sabe o de beleza essa build já dá para ganhar cada hora e não esquecendo nada menos também da capa de brilho de ótico que acaba de brilho de ótico quando você dá um hit básico ou melhor quando você dá um dano em qualquer pessoa você desacelera e reduz o dano da pessoa em 50 por cento porque quando você dá o hit básico no móvel na pessoa você vai soltar um fracãozinho esse fracãozinho vai dar slow quer dizer vai deixar ele lento e vai diminuir o dano dele então o o quem tá sendo gankado também vai ter menos chances de te gankar de volta ou melhor de se defender do gank beleza bom então tem várias formas de você fazer um ganho que bem sucedido tá eu vou estar ensinando alguma estática alguns combos para você gankar tá só que tudo isso cara você que tem que ficar confortável com o seu equipamento não sou eu dizendo qualquer outro youtuber não cara você tem que aprender usar sua build você tem que aprender o que cada coisa faz o que a bota que o peito e o capacete que o que for faz beleza e depois você fazer o seu combo próprio pessoal ou você utilizar o meu compo então galerinha como que você faz o inglês beleza vamos sair aqui do cavalo então que eu costumo fazer eu gosto de ficar ficar atrás de árvores ou construções né que tem no mapa na verdade no mapa não tem construção mas tem umas bandeira então fica atrás né então vamos supor que aqui é a área do gang tá tem duas formas de ser ganho cá ou primeiro você bater a bota ou primeiro você bater a corrida atordoante tá então vamos supor que tá passando cavalinho aqui vamos supor que o meu cursor ele é o ganho tá passando passando assim que ele chegar aqui ou aqui você tem que bater bota ou bateu dado tá se ele tiver muito perto já pode bater o dado logo porque o dado vai atordoar o inimigo beleza ou vai chegar perto dele solto que depois ou não você bate bota primeiro aí ele tem uma montanha rápida né cara então que você faz ele vai bater bota vai correr atrás dele bateu w aí chegou perto dele flau ainda não conseguiu chegar então perto é beleza nessa que você apertou é você vai desacelerar ele ó desacelera os inimigos por 50% em quatro segundos em média quatro segundos isso porque eu nem tô esse pecado é nesse tipo de arma tá cara quatro segundos em média isso porque é um quatro é um tier quatro sem cantamento tá cara sem spec beleza vou fazer aqui de novo o cara tá passando tu vem aqui correndo com a bota o dado e vau aí tu dá desacelerar no cara beleza aí vamos supor que eu já bati a bota já bati o w já bati o e aí você chega na pessoa aperta ó tá vendo quando eu dou um hit básico ele dá um furacão diminui beleza aí você vai lá e aperta o que beleza aí tu vai ter é tu vai ter paralisado o cara aí tu bate de novo w tenta ficar batendo o que tá vendo a cada quatro segundos o cara voltou a correr você pode se estiver resetado é usar o é ou preferencialmente se você usou como que eu te falei tu não vai ter estado é tu vai ter feito o seguinte ó vai ter batido bota vai ter batido w vai batido o é beleza aí bateu o que no cara né a no azulzinho eu não posso bater né esqueci vai bater o que no cara pá bateu vai bater a capa de caelho caiu não de vídeo ótimo né aí o cara tá fugindo o que que você faz você solta o r no cara quando você solta o r no cara você aplicou um gancho no cara e aí que que você faz se os seus amigos estão basicamente aqui e você aqui você vai aplicar aplicar o gancho no cara e vai andando para os seus amigos porque esse gancho ele vai puxar o seu inimigo para seus amigos beleza agora se você aplicar o gancho quando o cara começar a correr que que vai acontecer o cara vai ser puxado de volta para você beleza mas não é melhor você usar esse combo usar bota o W o W depois o F usa bota W o especial que eu é o que aí depois de você é só ativar o gancho e deixar o cara fugir não cara você ativa o gancho tá tá batendo no cara só ativo gancho e deixa o cara correr para o lado oposto o oposto de quem dos seus amigos que estão vindo te dar suporte ou ou melhor estão vindo dar o dano que você não vai ter dando tu vai ter stand vai ter paralisação então você corre o lado oposto do seu gancho corre até os seus amigos que estão vindo te ajudar a ganchar aí que que vai acontecer além do carro correr correr para fugir quer dizer vai correr para lá ó para lá você vai tá correndo lado oposto lá dos seus amigos que tu vai acontecer o cara vai tá lá longe para vai ser puxado isso tudo tá assim o cara já vai ter uma paralisação maior vai ter um tempo maior de paralisação né cara e aí que que você pode fazer continuar no combo continuar no cão combo você solta a porção de veneno agora ou antes no começo lá mas você que sabe tá eu gosto de jogar a porção de veneno com o cara tá passando até mesmo o cara perdeu o galope o cara tá correndo né se eu tiver a distância dele é o cara eu jogo veneno beleza bato bota bato w bato e depois eu bato que beleza aí eu puxo vou direção contrária puxo r tá vendo puxo cara depois eu puxar os outros como e mesmo assim eu vejo que o cara é forte cara tá usando uma armadura de tanque não sei o cara usando porção de crescimento não tá conseguindo você vai lá e usa a descarga elétrica e habilidade do elmo judicante essa descarga galera olha só ela aplica um pouquinho de dano tá cara esse dano aí é irrelevante porque não é nada mas só que dá um raio de 11 metros 11 metros todas as pessoas que tiveram aqui nesse raio que eu tô fazendo com o mouse ó aqui aqui não mostra né todo esse raio que eu tô fazendo com o mouse vai ser paralisado então se o cara tá aqui ele vai ser paralisado tá me entendendo você vai para realizar ele novamente beleza e se o cara não tiver sozinho vai para realizar todos a sua volta todos todo mundo a sua volta vai ser paralisado beleza inimigo é óbvio beleza e esse é o combozinho tá o outro como que você pode estar utilizando é com o elmo real que ele também não é caro cara olha só o elmo judicante até não sei se um pouquinho mais barato porque mais caro mas o elmo real também pode ser utilizado da seguinte forma beleza eu bota aqui a terceira habilidade e bota aqui aumento no controle de grupo então vamos voltar de novo o cara tá passando por você que você vai fazer se tu tiver distância do cara tu vai jogar o veneno no cara beleza jogou o veneno não faz isso não jogou veneno bateu bota apertou o w ele é só o corneta do cara jogou é bateu no cara para bater a capa de brilhote jogou o que beleza ou se tu não conseguir tiver uma distância bater no cara joga o que logo e depois tu dá o hit básico beleza puxa o cara o cara traz até seus amigos e depois você trazer seus amigos você continua como se você quiser ou continuar dando o hit básico como você queira mas tu vê que o cara vai fugir você vai soltar esse fogo de assistência esse fogo da balista ou melhor tu vai usar o capacete no inimigo o legal qual é a diferença a diferença galera a diferença é que esse capacete aqui ele paralisa no tier 4 sem cantamento e sem spec ele paralisa por um ponto 68 segundos esse capacete aqui ele paralisa basicamente um segundo a mais é um segundo e e tem um ponto um segundo.30 a mais esse capacete que paralisa beleza então esse capacete seria melhor para brincar quando você já tem uma jogabilidade boa de jogo tem uma mira boa no mouse ou melhor quando você tá jogando no computador no celular mais difícil beleza e pá só que esse daqui eu prefiro brincar com judicante porque esse eu não preciso ter uma jogabilidade boa eu não preciso mirar no cara eu só preciso estar numa distância que acerte ele por exemplo aqui ó aqui eu vou acertar ele tá vendo acertei ele ó vai ter um pouquinho mais distante tá vendo acertei ele foi paralisado acabou é muito fácil rápido e barato essa build ainda tem mais uma benefício desse capacete o judicante porque se tiver mais de uma pessoa vai paralisar o amiguinho dele também se ele ficar tentando fugir e vier coleguinha deles tentar ajudar ele o reforço que que vai acontecer se os caras tiverem no raio no raio inimigo é na distância que o seu capacete atinge tu vai tanto paralisar o a pessoa que você está arrancando e tanto reforço do seu inimigo tá me entendendo então galerinha é isso tá espero ter ajudado vocês deixe seu joinha deixe o seu like se inscreva no canal ativo Sininho vai lá em todas as as notificações quem quer ganhar pratinha quem quer ganhar montaria cara eu faço sorteio toda live batendo a meta aí de área de pessoas online e eu também tenho o sorteio semanal no meu discord lá tem uma aba lá álbum online sorteio beleza espero ter ajudado a todos build mais barato do mundo de gank engage beleza fui até o próximo vídeo valeu e aí